Bom pessoal, hoje queria mostrar aqui um mini soundbar da Canopy, o RO801 Ele tem 38 cm de comprimento, 6 cm de profundidade, 6 cm de altura A conexão dele é feita por USB para alimentar energia e um P2 para passagem de energia Esse soundbar aqui, ele não tem luz, então para quem não gosta de luz, ele não tem luz Ele é bem simples, o controle de volume fica aqui no topo Ele é bem simples, ele tem uma potência RMS de 6 watts E quem quiser adquirir esse produto, o link está na descrição Eu vou ligar ele um pouquinho, vou ligar esse USB em um powerbank E vou ligar o P2 em uma saída de celular Ele tem baixo nível de distorção A grande vantagem é que ele é bem simples Tem gente que não gosta mesmo das luzes Ele tem um grave bem interessante, como você pode ver Bem fácil O fio, o cabo dele tem 1,20m E é isso Tá bom? E é bem bonito Valeu! Tchau! Tchau!